Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, eu não vou desistir. Estamos juntos, crendo para o sobrenatural. Olha, Deus é maravilhoso! Este é o dia que fez o Senhor, é um dia de vitória em sua vida. Creio absolutamente que hoje será um dia de destrave, de sobrenatural, de portas abertas, do mais de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. E você vai viver e desfrutar do melhor de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Tiago. Gente, esse capítulo está recheado de sucesso. Grande abraço, Verbo Nova Iguaçu, Foz do Iguaçu. Que legal! Parabéns, parabéns, pastor Cícero. Cícero, aleluia! Que Deus abençoe vocês, no nome precioso de Jesus. Grande abraço, meu pastor, sucesso aí em tudo. Olha, sexta-feira estarei em BH, fazendo a inauguração da Igreja Sousa, do meu filho na fé, Alex. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso, um dia maravilhoso. Sexta-feira agora, né? Começa na quinta. Então, você que é de BH, tem a oportunidade de estarmos juntos aí, esse final de semana. Bom dia, meu filho Leandro, dia de bênção, Pirassununga. Tô querendo ir aí, hein? Vamos lá tocar fogo nessa terra. Aleluia! Bom dia, Fabi. Fabi, recebeu seu livrinho, né? Tô sabendo, Deus é bom demais. Que bênção, que bênção ter vocês aqui. Meu filho na fé, o Wellington Risselli, tá aí também. Dia de bênção. Deia Gouveia, Deus te abençoe. Parabéns pelas lives, viu? Tô sintonizado aqui com você. Hoje não deu pra assistir, mas eu vou assistir depois sua live. Deia. Olha, segue a Deia aí, gente. Tem muito conteúdo bom, principalmente as mulheres aí. Tem muita coisa boa pra você ficar conectado, tá bom? Receber instruções de Deus aí, dessa mulher de Deus aí. Louvado seja Deus. Um abraço aí pro Verbo Simões Filhos. Simões Filhos, né? Saudade de vocês aí. Faz tempo que eu fui nessa terra boa. Bom dia, meu amado. Paulo de Itaço, maravilhoso. Deia Gouveia. Então, gente, segue a Deia Gouveia aí, ó. Essa mulher de Deus aí. Ela tem muito conteúdo bom. Muito mesmo. Muito top. Segue a Deia pra mais conteúdos maravilhosos. Então, você que é mulher que precisa de instruções maravilhosas. A Deia tá sempre fazendo uma live aqui. Eu creio que é de sete a oito, né, Deia? É, hoje eu vi você ao vivo, mas não entrei hoje na sua live. Deus te abençoe, Deia. Você é uma grande bênção. Aleluia. Silvas Concelos, a Igreja Soso. Eu vou postar o cartaz daqui a pouco. E aí vocês já sintonizam aí pra estarem conosco. Olha, gente. Chama pessoas. Vamos mandar o aviãozinho aí. Porque a live de hoje está demais. Você não pode ficar de fora. Nem deixar nenhum amigo seu de fora. Sabe? Deus me deu tanta coisa boa pra dar pra vocês na live de hoje. Que eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito, mas muito edificado. E o rumo de sua vida hoje será totalmente diferente. Então, é uma live que vai abençoar você, sua família, seus amigos, seus irmãos. E eu gostaria de contar com a sua ajuda agora. Vai no aviãozinho aí ao lado e envia pras pessoas, né, essa live de hoje. Pra que você possa demonstrar o seu amor ao próximo. É muito importante que você envie essa live de hoje. Porque essa live de hoje está simplesmente recheada de revelações. Que vão abençoar a nossa vida. O Espírito Santo me deu coisas que eu fiquei maravilhado. Esse capítulo 3 de Tiago é um capítulo que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você vai ver coisas novas acontecendo na sua vida, tá bom? Vai ser simplesmente maravilhoso você poder estar com instruções tão precisas que o Espírito Santo passou pra nós. A outra grande novidade, você já deve ter visto aí, ó, assinar. Você pode se tornar um assinante aqui do meu canal pelo Instagram e terá conteúdos exclusivos e extraordinários. Hoje pela manhã mesmo eu já fiz um story diferente. Fiz uma live antes dessa com conteúdos recheados somente pra assinante. Então você pode se tornar um assinante do meu canal aqui pelo Instagram. Tem a palavrinha assinante aí quando você entra na bio do meu Instagram aí. Você vai ver assinante. Ou em alguma postagem minha tem o nome de lado, assinante. Clica lá, assina bem rapidinho. E venha ser um daqueles que vão poder abençoar-nos diretamente, além do mais conteúdos exclusivos e extraordinários. Lá vai ter stories só pra quem é assinante. Teremos aula só pra quem é assinante. Teremos instruções particulares, meu dia a dia, algumas coisas importantes no meu dia. Stories que serão exclusivos pra assinante. Então hoje mesmo você pode se tornar um assinante seguindo o Sérgio Pessoa aí de uma forma. Não é só seguindo pelo Instagram. É se tornando um assinante. Então você com a pequena cantinha mensal pode se tornar um assinante aqui do meu Instagram. Tá bom? Então aciona aí. Tem essa coroazinha aí bem bonita aí. Você clica nessa coroa e pode se tornar um dos assinantes aqui do Sérgio Pessoa. Aleluia. Bem, vamos pra palavra. Antes da palavra, vamos pra confissão. Vamos lá? Eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Mais uma vez. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Vamos pra confissão de fé agora. Eu tenho fé. A minha fé funciona. A minha fé está crescendo. Eu tenho fé na minha fé. Mais uma vez. Eu tenho fé. A minha fé funciona. A minha fé está crescendo. Eu tenho fé na minha fé. Agora, confissões de cura. Diga, eu sou sarado. Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu não sou um doente. procurando cura. Eu sou um sarado. Protegendo a minha cura. Mais uma vez. Eu sou sarado. Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu não sou um doente procurando cura. Eu sou um sarado. Protegendo a minha cura. Declara comigo. Eu sou um sucesso. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou em cima e não embaixo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Este é um dia de sucesso. Este é um dia de provisão. Declaro toda conta paga. Toda necessidade suprida. E provisão abundante. Obrigado, Pai, pela lei do espírito da vida. Operando no meu corpo. Produzindo saúde e cura. Glória a Deus. Essas são confissões que você deve fazer. E a partir de hoje você vai entender o porquê de fazer essas confissões continuamente para abençoar grandemente a sua vida. Esta é uma das confissões que eu tenho feito. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Aleluia. Gente, isso é simplesmente maravilhoso. Eu tenho visto Deus fazer coisas gloriosas a partir desta confissão. Confesse, eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Vou te contar alguns testemunhos hoje sobre essa confissão que tenho feito com intensidade. Antes de dormir, assim que acorda, durante o dia, andando na rua, na loja, onde eu estiver, no carro, estou lá falando, às vezes baixinho, falando comigo mesmo, pensando naquilo, enchendo-me da convicção de que Deus disse, você pode ter o que diz. Preste atenção em Marcos 11, 23, que ali está o segredo de toda a linhagem da fé. Então, Tiago, capítulo de número 3. Este capítulo tem apenas 18 versículos. 18 versículos. Dá para você ler em uma tapa. Já leu todo o capítulo, né? Mas olha o tema deste livro. Em primeiro lugar, quero agradecer a cada um de vocês que estão conectados, vocês que vão assistir depois, vocês que têm compartilhado. E também quero pedir minha gratidão a vocês que têm adquirido o selinho. Se você ainda não é assinante do meu canal aqui, assina o canal, porque você vai ter conteúdos exclusivos que não teremos na nossa live normal. Tá bom? Além de mais, obrigado pelo Pix que vocês têm feito. Eu declaro uma colhita sobrenatural. Obrigado mesmo de todo o coração essa semente de amor que vocês têm dado. Ah, para finalizar os avisos, ou amanhã à noite estarei dando continuidade à série Prosperar para priorizar o reino. Gente, muita coisa boa sobre prosperidade. Deus tem dado para nós aqui no Verbo da Vida e Jundia aí. E você não pode ficar de fora. Como é que eu faço se eu moro em tal lugar, moro em tal lugar? Assiste pelo YouTube. Assiste a da semana passada, né? Então, olha lá. Fabi já é um assinante do meu canal AP7 Pessoa. Você também pode assinar. É só tocar. Tem uma coroazinha aí. Vocês conseguem ver uma coroazinha roxa? Um negócio assim, né? Você pode assinar e vai ser grandemente abençoado. Já tem uma live lá feita exclusivamente por os assinantes, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos lá. Meus irmãos. Tiago de 1 até o verso de número 12. Primeiro lugar. Nós vamos ler esses 12 versículos primeiro, para entendermos o que Tiago, pelo Espírito, vai dizer para nós. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí ele começa. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Aqui começa a caminhada de uma vida de vitória ou de uma vida de fracasso, de uma vida de derrota. E aí ele diz, a primeira coisa, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Uma das coisas que as pessoas mais dizem, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu sei que eu sou falho. Domina essa língua. Vamos dominar esse pequeno membro. Você vai ver o que a Bíblia fala sobre esse pequeno membro que está situado no meio do nosso corpo. Estou falando desse órgão, não estou falando da linguagem, não estou falando do idioma, estou falando desse pequeno membro. A Bíblia vai lidar com ele e vai mostrar a importância de você ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, orar muito em outras línguas e domar sua confissão. Ora, porque se você dominar a fala, você será perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Você vai perceber nesta manhã que o que está acontecendo no seu corpo é resultado de sua fala. Ele diz, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecer, em versículo 3, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha isso, você coloca um freio na boca do cavalo e domina todo o corpo do cavalo. Da mesma forma é a língua. Veja o versículo 2. Aí ele mostra outro exemplo do que algo pequeno pode fazer. Versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos por rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Direita, bombordo. Bombordo. Esquerda, bombordo. Ou seja, o timoneiro vai para a esquerda e eles começam a girar, a girar, a girar. Lá embaixo, naquele navio, tem um pequeno leme que, quando você compara ele ao tamanho do navio, é infinitamente menor. Mas, quando ele muda lá embaixo, o navio muda lá em cima. Não importa a forma tecnológica que há hoje, mas o sistema é o mesmo. Então, você, com um pequeno giro, você muda a direção do navio para onde queira o impulso do timoneiro. É você quem está governando sua vida. Sua vida está indo para baixo? Está indo para cima? Está indo para um lado negativo? Está indo para o lado positivo? Está indo para o meio do problema? Está saindo do problema? Lembre-se do que você está a falar. Lembre-se do que você está falando. No versículo de número 5, ele diz assim também a língua. Ele dá dois exemplos. O primeiro, nós colocamos freio na boca do cavalo e, com isso, dominamos todo o corpo. De acordo com o timoneiro que diz a direção do leme, nós dominamos o navio. Aí ele diz assim também a língua. Ou seja, desta forma, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Muitas das queimadas que houve começam com uma pequena fagulha. A língua vai ser mostrada para nós agora pelo Espírito Santo. O potencial destrutivo dela. Quero que você entenda o quão importante é dominar a sua língua. É ela quem está trazendo saúde ou morte para seu corpo. É a língua que está produzindo destruição no seu corpo. Quando você diz, estou morrendo de sede, estou morrendo de cansado, morrendo de dor de cabeça. E, às vezes, as pessoas dizem, ah, esse pessoal da palavra fé só quer falar positivo. Preste atenção no que a Bíblia vai dizer. Preste atenção. Vamos começar. Versículo de número 5. Assim também a língua. Pequeno órgão. Pequeno órgão. Então, está falando disso aqui. Está falando do membro. Se gaba de grandes coisas. Vê de como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vamos começar a ver o que a sua língua é. Preste atenção. A língua é fogo. Que coisa linda. Não é à toa que nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? Deve ser para domar a língua. Preste atenção. É mundo de iniquidade. Primeiro, a língua é fogo. Segundo, ela contamina o corpo inteiro. Terceiro, do jeito que uma pequena fagulha toca fogo numa floresta, numa selva, a língua, o pequeno membro vai dominar todo o corpo. Vai contaminar a história da raça humana. Pode colocar em discordância toda uma família, toda uma empresa. Pode destruir qualquer coisa. Preste atenção. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha isso, gente. A língua contamina o corpo inteiro. Então, por mais cansado que você esteja, abra a sua boca e diga, eu sou forte. O Senhor é a minha fortaleza. Eu estou fortalecido. O Senhor fortalece meu corpo, minha visão. Oh, meu Deus do céu. Preste atenção. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Só em um versículo. Versículo 6. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. Contamina o corpo inteiro. E põe em chama toda a carreira da existência humana. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pensa sobre isso. A língua está sendo inflamada pelo inferno. No versículo 7 e 8, ele dá um detalhe muito poderoso. No versículo 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Você já deve ter visto um homem ou uma mulher ou uma criança, às vezes, dominando um cachorro, um gato, um papagaio, um leão, um rinoceronte. Até cobra o homem consegue dominar. Mas a língua, versículo de número 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha o que o versículo 8 vai dizer. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregado de veneno mortal. Meu Deus do céu. Você sabe o que é um veneno mortal? Meu Deus do céu. Um veneno mortal. No meio, a língua é um mal incontido. Incontido, que não tem como controlar. Carregado de veneno mortal. Dependendo da qualidade do tipo do veneno. Só basta uma gotinha. Só basta, às vezes, triscar. O leão de comodo, o lagarto de comodo, ele tem tanto veneno na língua que ele só precisa passar a língua no animal. Se tiver uma abertura no animal, uma ferida, e ele passar o lagarto de comodo, ele passar a língua, e a língua dele, ou a saliva dele, tocar naquela ferida, ele mata qualquer animal. Qualquer animal. Só basta uma brechazinha, passou a língua lá, ele mata o animal. Tem tanto veneno, é tão destrutiva a língua daquele leão de comodo, leopardo, lagarto de comodo, que ele, apenas uma gotinha da baba, da saliva dele, não pode matar um ser humano. E a língua, a Bíblia diz, nenhum homem é capaz de domar. E agora, apóstolo? A Bíblia está dizendo que não é capaz de domar nenhum homem. É, nenhum homem que não esteja cheio do Espírito Santo, nenhum homem que não tenha mente renovada, nenhum dragão de comodo. Obrigado, caroena. Obrigado mesmo. Dragão de comodo, isso mesmo. Dragão de comodo. Rapaz, ele passa a língua, já era. E aqui, a Bíblia está dizendo que é um mal incontido, não tem como conter. E ele diz, carregado de veneno mortal. Imagina você carregando um veneno mortal, quantos casamentos, amizades, ministros, ministérios foram destruídos por causa de uma linguinha solta, hein? Por causa de uma língua que não se controlou e falou o que não devia, disse o que não devia, esfriou pessoas, matou pessoas. Não estou falando nem fisicamente, estou falando matou sonhos de pessoas, uma pequena palavra, a forma como foi dita. E ele diz aqui, com ela bendizemos a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, com grande. Oh, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso. Também com ela. Ah, maldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Meu irmão. Com ela você está dizendo, glória a Deus. Deus é bom. Isso é um miserável, rapaz. Isso é um desgraçado. Isso é um bicho invejoso. É, isso é uma bênção. Está aí, todinho, mas cuidado com a língua. Olha que coisa interessante o versículo 9. Com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não convém. A Bíblia diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Pelo amor de Deus, não permita que a sua língua destrua o casamento dos outros. Traga doença para o seu corpo. Produza miséria na sua própria vida. Porque, segundo a Bíblia, a língua contamina o corpo inteiro. A língua, se não for refreada, vai destruir pessoas. Vai colocar em chamas a carreira da humanidade. Ele diz, por isso que ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Depois, provérbios, capítulo 6, diz, você está preso pelas palavras da sua boca. Se você não orar em línguas, não renovar sua mente, não se encher da palavra, não tem como dominar. Porque no versículo 8 diz, a língua, porém, o homem já domou toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos. A língua, porém, nenhum homem, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha isso, Tiago 3, verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Foi por isso que Jesus disse, se você crê que se fará o que diz, tudo que você disser lhe será feito. Com a língua você pode remover montanhas, destruir pessoas, levantar pessoas, promover pessoas. E danificar ou abençoar seu corpo. Veja, a língua, ela contamina o corpo inteiro. Versículo 6. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Contamina o corpo inteiro. Está situado entre os membros do nosso corpo. Põe em chama toda carreira da existência humana. A língua coloca em chama toda carreira da existência humana. Quem já não foi parado por uma língua, gente? Quantas vezes nós paramos e outras, não estou falando da língua dos outros, não. Estou falando da sua. Não importa o que os outros digam sobre você. Quando você, a Bíblia diz que a língua é como a pena de um destra escritor. Você está assinando sua vitória ou sua derrota por aquilo que você está falando? Olha o que vai dizer o versículo de número 11. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Uma fonte de água salgada pode dar água doce? Não pode. Não pode. Dar a mesma fonte, jorrar duas coisas? Não pode. Então, se você nasceu de novo, sua língua pode jorrar bênção. Se você é uma nova criatura, sua língua pode jorrar bênção. Se você domina sua língua pela oração em línguas, pela confissão da palavra, pela meditação da palavra, pode jorrar a vida. Comece a fazer sua língua trabalhar ao seu favor. Se você não usar sua língua, o inferno vai usar. Se você não usar sua língua, as circunstâncias vão usar. Porque Deus te deu o dom da fala. Você vai ter que falar. Muitas pessoas estão morrendo porque não estão falando. Eles estão simplesmente permitindo que a fala interna destrua sua vida. Ele não fala aqui. Ele não libera palavras aqui. Mas está liberando palavras dentro dele, como medo e ansiedade. E pensando continuamente que vai dar tudo errado. Ele nem pronunciou ainda. Mas dentro dele já tem derrota. Por isso, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela dizia, consigo mesma, se eu tocar, serei curado. Quando ela toca, ela é curada. Se ela falava consigo mesmo, ela, eu acho que não conseguiu pronunciar em voz alta. Que se tocasse em Jesus, ela seria curada. No versículo 13, até o verso 18, os últimos cinco versículos de Tiago, ele fala sobre sabedoria. Ele diz, quem de vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? Você é sábio? Você é inteligente? Quem de vocês é inteligente? Olha que pergunta. Mostra imansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Mais uma vez, no capítulo 2, ele chama a necessidade de ajustar a fala com a prática. Ele diz, falai de tal modo, e de tal modo procedei. Agora, ele vai dizer algo interessante. Ele diz, se pelo contrário, tendes em vós coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Alguém que está com o coração cheio de inveja, amargura e sentimento faccioso. Meu irmão, como é que a língua dessa pessoa vai falar a coisa boa? Qual é a fonte de sua língua? Seu coração. E se o coração está com inveja amargurada? Inveja amargurada. Inveja já é ruim. E uma inveja amargurada com um sentimento faccioso, um sentimento de separação, de desejar colocar contendo no meio das pessoas, de desdenhar, de astúcia. Sentimento faccioso é isso. É como aqueles partidos políticos, né? Eles começam a pegar coisa que a pessoa nem fez, joga fake news para lá, joga para cá, denuncia para denigrir a imagem, para destruir mesmo a imagem da pessoa. E a Bíblia diz, é esse tipo de sentimento faccioso, como de um partido político, que está tentando sempre denigrir, jogar um erro, uma coisa. É nesse naipe aí. E ele diz, você não pode mentir contra a verdade. Se o coração está cheio disso, a boca vai falar. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, esse tipo de sabedoria, geralmente o pessoal diz, isso é muito mala, isso é muito esperto. O bicho é muito mala. Parece uma sabedoria, mas a Bíblia vai dizer que sabedoria é essa. Essa sabedoria não é a que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Olha só que tipo de sabedoria satânica. Terrena, animal e demoníaca. E imagine alguém que está com o coração cheio dessas coisas. O que é que a língua dele vai falar, hein? Vai cortar, né? A língua dele vai cortar amizades, vai cortar emoções, vai destruir sonhos. A Bíblia diz que será com uma flecha no coração. Meu Deus do céu! Pois onde há inveja e sentimento faccioso. Onde há essas duas coisinhas, inveja e sentimento faccioso. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Outra versão diz assim, há toda obra maligna. Deixe-me ler na versão mensagem. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escuta a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. Olha a versão mensal que aqui diz. É diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecerem melhores que os outros ou se aproveitarem dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro. Gente, é muito interessante essa linguagem da Bíblia, mensagem. Na versão Almeida, revista e atualizada, no versículo 17, diz assim, A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Como é que você promove paz? Você promove paz com a sua língua? Então, se há confusão na sua vida, se você está metido em confusão, preste atenção no que você está falando, o que você tem falado, a maneira como você fala. Olhe a fonte, analise a fonte. É inveja, é amargura, é sentimento faccioso, é o que está produzindo coisas no seu coração. Por isso que você tem que limpar o seu coração, porque a língua vai contaminar o corpo inteiro. A língua vai contaminar a carreira da existência humana. Então, precisa orar em línguas para dominar a sua língua. Você precisa se encher da palavra para dominar a sua língua. A Bíblia diz que a língua está carregada de um veneno mortal. Se a Bíblia diz que a língua está carregada de um veneno mortal, e nenhum homem pode dominar, e a língua é um mal incontido, que não tem como conter quão sério deve ser o cuidado com a sua língua. Só tem uma maneira de ficar livre do domínio do inferno sobre a sua língua. É se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra, orando em outras línguas, renovando sua mente e confessando a palavra. Se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra, renovando sua língua, renovando sua mente e confessando a palavra. Só desta forma conseguiremos domar nossa língua. Dome a sua língua pela confissão da palavra. Eu tenho certeza absoluta que muita doença vai sair do seu corpo. Para de falar, estou doente, estou fraco, estou ficando assim. Você pode até pensar, o pensamento pode até vir, mas lembre-se, a língua é quem contamina. Se a língua contamina o corpo, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você tem dito sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre sua família, sobre sua fé, sobre sua igreja, sobre seu pastor, sobre sua liderança, sobre as pessoas, principalmente quando você estiver com raiva, principalmente quando você estiver magoado, principalmente quando você estiver irritado. Não tem aquela hora que a gente está irritado, que você diz, meu Deus do céu. Por isso, não é à toa que Deus pediu, em Salmos, para você orar, e pedir para colocar um anjo na sua boca. Gente, colocar um anjo na boca. É porque o negócio é sério. A gente coloca freio na boca do cavalo, domina o corpo. E agora, Elis, peça para Deus colocar um anjo na sua boca, porque precisamos dominar muito a nossa língua. Tá bom? Que eu espero que você tenha sido abençoado com essa live. Compartilha ela. Me segue aqui, me segue lá no YouTube, para mais conteúdo. Se você não me segue aqui no YouTube, segue no YouTube, para você ser fortalecido todos os dias. Nossas lives estão de segunda a sexta-feira, oito horas da manhã aqui, e sete e meia para quem é assinante. Se você é um assinante, ou você não é, você pode se tornar um assinante. Seja um assinante do meu Instagram aqui, para conteúdos exclusivos. Hoje nós teremos coisas somente para quem é assinante, stories para só quem é assinante, lives somente para quem é assinante, e você pode ser muito edificado com a nossa live. Teremos uma aula essa semana, só para quem é assinante. Então, se inscreve já aí, assina aí, e vem me seguir para conteúdos mais profundos na fé. Lá para os assinantes, nós vamos dar coisas mais encheadas, para fortalecer sua vida. Tá bom? Um beijo no seu coração, cem vezes mais. Vamos para a nossa confissão. Eu sou grandemente abençoado, altamente fortalecido, extremamente rico, aleluia, e completamente sarado. Mais uma vez, Eu sou grandemente abençoado, Eu sou altamente favorecido, Eu sou extremamente rico, Eu sou completamente sarado. Aleluia! Então, gente, olha, você pode assistir aqui a live, mas você pode ser assinante do meu Instagram. Tem lá uma plaquinha lá, assinante. Vai lá e assina para conteúdos especializados para você. Beijo no seu coração, espero você amanhã, oito horas. Deus lhe abençoe. Tchau, 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 tchau.